Mano, eu tenho muita curiosidade sobre lance de tatuagem assim, porque eu creio que é muito difícil você dar oportunidade pra alguém que não tem experiência nenhuma, mas óbvio né, essa pessoa precisa ter experiência só fazendo. Mas a tatuagem ela é um trampo meio que permanente né, hoje tem um lance de remoção e tal, inclusive a Ju trabalha com isso. Mas o lance é o seguinte mano, como é que confia no moleque pra dar oportunidade pra ele? Amigo, dá o braço e então nem mano. Porque querendo ou não, esse trampo precisa de muita precisão, muito. Não, isso aqui é muito pica, isso aqui é pica. E cara, é muito engraçado que quase ninguém gosta de fazer tribal, porque é muito difícil fazer, é traço muito simétrico, é chato criar, é difícil criar. Então quem não quer fazer, enfia a faca, pra se fazer vale a pena a compensa e não tem muita gente que estuda e curte fazer o trampo, entendeu? E a sorte que eu dei de me destacar antigamente né, porque a gente já tem muita gente boa que já tá entendendo, o iPad Pro que o pessoal desenha, meu, ajuda demais pra quem tá começando a tatu. E antigamente a gente fazia tudo no Photoshop, no computador, ninguém manjava disso. E lá onde eu comecei ele já mexeu no Photoshop, eu fiz faculdade de, apesar de propaganda, eu tive a base de Core Draw, Photoshop, Illustrator, então eu já tinha uma base pra poder saber desenhar. Você cria metade, espelha tá pronto. Os caras que não tinham habilidade, tinham que criar tudo na mão. Você desenha na mão, dobra o papel, desenha de novo, tira o desenho, então é tipo, é quatro vezes o trabalho pra começar a tatu. Você lembra da sua primeira? Você fez bosta? Eu fiz em mim tatuagem já, né? Não, a sua primeira tatuagem, caralho. Foi em mim mesmo. Foi em você? Cara, que idiota né mano, eu lembro que eu tinha vergonha de pedir, nossa senhora. Eu tinha vergonha de pedir agulha, material pra ele, e ele tinha me dado uns regocinhos pra poder treinar em pele de porco, em pele artificial. É isso que eu ia perguntar, pele de porco é verdade essa parada? É, mas é porco, literalmente, é pele de porco mesmo. É ruim, é uma pele dura. Eu lembro que é a que se assemelha mais à pele humana pra você poder tatuar. Eu lembro que eu comprei um pedação assim, veio com as tetinhas da porca, não consegui tatuar. Porco? E aí eu fiz dois traços e joguei fora, acabou. Mas realmente, hoje em dia os tatuadores fazem isso? Pra começar? Eu vejo muito o cara foda que dá workshop, que eu vejo eles compram uns pedação assim e o pessoal fica treinando. Mas tem pele de EVA que ajuda um pouco a textura. A textura, mas voltando àquela parte da tatu, mano, eu peguei, os brigados vão ter pegado uma doença, uma agulha ousada, da caixa usada. Ah, que isso, Gustavo. Peguei a agulha. Isso aí é muito de louco, viado. Nossa Senhora, Deus me protege muito, velho. Peguei a agulha. Não, esse eu sei. Joguei álcool e acendi. Ah, pronto. Mas aí tem uma dica na tatu, que é tipo assim, as agulhas ficam juntinhas. Quando você esquenta ela, você consegue abrir ela um pouquinho. Você consegue escolher medidas de agulha fazendo isso. Eu não sabia. Deixei torando lá, mano. A agulha ficou assim. Quando eu fui bater na pele, arrebentou minha pele. Qual que é a tatuagem? Ah, essa daqui, que eu já tava até removendo também. Nossa, parece de cadeia. Essa aqui eu também fiz, eu tava cobrindo também. Caralho. Eu cobrindo, né, mano? Ó, esses pontos que é totalmente tinta preta, não é arregaça, não? Dói muito menos, cara. Tatuagem com agulha fininha, fine line, essas coisas, dói muito mais. Porque a agulha corta mesmo. Essa aqui é suave, não dói. Dói, mas é bem mais de boa. É bastante, a agulha assusta, mas é bem tranquila. E quando foi que você demorou? Tipo, como que funciona isso, mano? Você demora pra se especializar? Como que foi pra virar pra você poder falar assim, Mano, vou poder cobrar. Você lembra qual foi o seu primeiro pagamento fazendo tatuagem? Sua primeira tatuagem, assim, tipo, falou Caralho, essa aqui ficou legal, mano. É até engraçado, eu até cheguei a postar no meu Instagram na época A primeira tatuagem que eu fiz num cliente que eu ganhei Foi uma tatuagem que eu fiz quando criança, de reina na praia. Eu tinha 9 anos, eu fiz uma tatuagem reina na panturrilha. E agora essa história, que eu e a minha mãe fizemos uma tatuagem reina, né? Beleza, fizemos lá e tal. A Darlene não assumiu. Eu tinha começado a surfar essa época. Então, meu, eu tava direto no mar, surfando, surfando. Era pra sair. A da minha irmã saiu, a minha preta tatuagem. Eu tinha nova identidade. Preta. Minha mãe fala, puta merda, esse moleque gosta tanto de tatu, que deu alguma reação, isso vai ficar na pele pra sempre. Aí ela, de ponto de vista, falou, Gustavo, o que que tem na sua tatuagem que não sai? O que aconteceu? Eu acordava de manhã, pegava a canetinha e refazia toda a tatu, mano. Ah, você já era fissurado. Já, já tinha pra caramba. E a primeira tatu que eu fiz, que eu ganhei 400 reais, ganhei 200 na época. Não vou ter hoje o valor, né? Foi um escorpião na perna de um cara. Que tentava perto lá da região. E ficou bom? Ficou foda? Ficou. Ficou uma bosta? Tive só que apagar o cara depois, pra não mostrar pra ninguém. Não, ficou da hora. Ficou legal porque é tribal. Não era tribal assim, é aquele tribal bem com ponta, bem padrão, estilo que o Rafinha Bastos tem, né? Neuk formando o escorpião. As do Rafinha Bastos tem... Tribal é, digamos que, fácil fazer no sentido que tem bastante volume de preto. Então você consegue até, no começo, você arrumar quando você dá uma errada. Tanto que os primeiros tribais que eu fazia não tinha tanto tracinho. Porque ali você errou, acabou. Igual essa coroa, flor, tem coisa aí que não tem como errar. E antes era 100% preto. Era uns blocões pretos que você errasse. Se eu errasse, era só pintar ali e acabou. Ninguém via e ficou bonito. Você arruma o traço e já era. Mano, e no seu trampo existe? Tipo... Não tem possibilidade de você errar, mano. Se você errou, fodeu. A sorte é que, assim, se você errou, você consegue mudar um pouco o padrão. Às vezes, né? Às vezes tem... É que, putz, depois de tanto tempo, fazendo é meio que automático. Às vezes, tipo assim, eu risco todo o trampo, eu vou começar a pintar. Eu não olho o desenho porque eu sei onde eu vou preencher. Aí o cliente fala, você não vai olhar o desenho, não? Eu falo, já sei. É tudo um padrão que você segue. Então, você pode errar o traço se você for muito ruim, né? Mas é difícil você errar depois de anos de experiência, tá ligado? É automático. Mas a tatuagem é um trampo que não dá pra você fazer meio que, por exemplo, sei lá, você trampa no escritório. Às vezes, você vai de má vontade e você fica lá, tipo, cumprindo função. A tatuagem você tem que estar concentrado. Isso é muito importante falar, Igão, que é uma coisa que eu sempre falo. Quando o tatuador entender que o que fica na pele é o sentimento dele... Um exemplo, vocês levam lá o que você quer pro tatuador. Certo. Por mais que você passe toda a referência que você tem ideia, é o sentimento do tatuador que vai ficar na sua pele. Porque o que eu tô criando é o que reflete no que eu tô sentindo ali no momento. Se eu não tiver legal, eu vou te mostrar um desenho mais ou menos, que pra você, às vezes, curtir a arte e respeitar o tatuador, você faz. Mas você sabe que você pode entregar melhor. Então, quando você conseguir estar bem psicologicamente, se preparar e fazer uma tatu, e tem dias que você não tá legal, fala, cara, desculpa, não vou conseguir tatuar que eu não tô bem, e fizer isso, cara, seu trampo vai subir de um nível absurdo. Já teve vezes que eu tive que desmarcar por não estar legal durante o tratamento, a cabeça não tá boa porque aconteceu tal, tal coisa, meu, não tô legal e os clientes respeitam totalmente. Mas quase sempre eu, meu, tatuo, tem gente que vem de longe tatuar, que vem de fora tatuar, e aí você tem que, tipo, respirar, vamos lá, e faz o trampo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí